Em maio deste ano, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul enfrentou um dos maiores desafios de sua história. A enchente que atingiu Porto Alegre causou grandes danos à instituição, comprometendo a Fergas Livraria, Editora e Distribuidora, além de diversas salas, banheiros e o auditório. Diante dessa adversidade, tivemos que adaptar nossos serviços e os atendimentos ao público estão sendo realizados de forma virtual. Apesar dos desafios, o trabalho continua. Nossas equipes seguem desempenhando suas funções em espaços adaptados. Engenheiros e arquitetos têm se reunido regularmente para planejar a reforma de nossa casa. Se avaliou a acessibilidade do local, se avaliou a possibilidade de elevação do nível do piso até um nível que ainda mantivesse o prédio acessível, mas que também tivesse uma mínima proteção contra lâminas d'água. A partir do momento que nós identificamos que não era possível elevar tanto o nível do piso, nós tomamos, então, cuidados, onde as paredes são protegidas por porcelanatos, são materiais mais resistentes. Não estamos indicando paredes em gesso, estamos indicando paredes em alvenaria ou, então, em placa sementícia, que é resistente à umidade. E, para isso, então, o porcelanato é pensado revestindo o piso e parede, tomando esse cuidado para que, em caso ocorra novos episódios, o nosso prédio está salvo e seguro, protegido, para uma manutenção posterior. Essa dificuldade que nós passamos surgiu, então, a oportunidade de repensar o futuro da nossa instituição. Esse novo espaço que nós teremos integrados, a livraria, a área comercial, com o auditório, o hall, vai permitir, então, que nós possamos acolher, receber as pessoas do movimento espírita e da comunidade com muito mais qualidade, com mais segurança e acessibilidade. Amigos, realmente, a catástrofe que atingiu o nosso movimento espírita e a sede da nossa FERGS foi muito intensa. Mas estamos trabalhando duro, persistentemente, com muito amparo e a confiança da espiritualidade, além da solidariedade que recebemos de todo o Brasil. Estamos numa nova etapa, a reconstrução da nossa área administrativa, da toda a estrutura térrea da nossa casa mater do Espírita Gaúcho. Por isso, contamos com a tua ajuda. Some-se a nós, nos ajude de tijolo a tijolo, de telha a telha. Nós vamos reconstruir e melhorar a nossa estrutura para receber os espíritas, os amigos, aqui na FERGS.